É de ver Parceiro cê tá aí olhando Vendo ela dançando Imaginando ela sem roupa Não é que ela te deu ideia Só rendeu conversa Tava sendo gente boa Ela tá machucada Tá magoada Pra esquecer o ex Parou nessa balada Se ninguém te contou eu conto Ela só veio pra curtir e ponto Ela tá solteira Mas não tá disponível Ela tá na pista E hoje ela beija sim E vai beijar a boca da taça de gin Ela só quer curtir Ela tá solteira Mas não tá disponível Ela tá na pista E hoje ela beija sim E vai beijar a boca da taça de gin Vê se ela curtir Vê se ela curtir Ela tá machucada Ela tá machucada Tá magoada Pra esquecer o ex Parou nessa balada Se ninguém te contou eu conto Ela só veio pra curtir e ponto Ela tá solteira Mas não tá disponível Ela tá na pista E hoje ela beija sim E vai beijar a boca da taça de gin Ela só quer curtir Ela tá solteira Mas não tá disponível Ela tá na pista E hoje ela beija sim E vai beijar a boca da taça de gin Ela só quer curtir Ela tá solteira Ela tá na pista E hoje ela beija sim E vai beijar a boca da taça de gin Deixa ela curtir Deixa ela curtir